A discussão do dólar digital avança nos Estados Unidos, que em 2022 já divulgou estudos e projeções. Acompanhe a corrida pelo ICBD-6, agora no Cashless. É verdade, Bruna, porque acabou de sair o relatório do Fed sobre o ICBD-6, sobre a moeda digital. Basicamente, ele veio entregar um pouco o que todo mundo queria saber sobre o dólar digital americano. Como é que vai funcionar o dólar nessa era de nova transformação digital? E o que é interessante é que o relatório foi bem cuidadoso. Na verdade, ele não deu muita clareza sobre os próximos passos. De um lado, falou que não está defendendo, sendo contra. Basicamente, dando só um início para essa discussão pública que vai acontecer, que vai rolar sobre o dólar digital lá. Mas a gente já dá algumas indicações. Primeiro, ele vai focar em uma CBDC de varejo. Ele vai focar na utilização da moeda digital pelas pessoas, e não exatamente em moedas de atacada que vão ser utilizadas em instituições financeiras. A outra coisa que é bem interessante com relação a isso é ver como é que ele vai ser um modelo de distribuição. Ao invés de ele permitir contas diretas, direto no FED, das pessoas, ele vai utilizar as instituições financeiras como intermediários. E também resolve um perfil de problema que gera uma crítica muito grande, que é uma certa competição por depósito. Se o FED abrisse direto, você poderia ter uma transferência dos depósitos dos bancos comerciais para o FED. E isso poderia ter impacto no mercado de crédito, gerando uma preocupação dos bancos de uma maneira geral. Então, ele falou, olha, não é bem esse modelo que funcionaria, não é por aí que a gente quer ir. E aí tem um último ponto também interessante desse relatório, que ele já chama atenção para os riscos de privacidade. A ideia também de você utilizar bancos comerciais é você minimizar o risco de privacidade, você ter o governo vendo todos os hábitos financeiros de, sei lá, praticamente toda a população americana. Então, a ideia, no final das contas, é tentar achar um meio termo, um equilíbrio entre essa proteção de privacidade e a transparência que você precisa para, de alguma forma, lidar com as atividades econômicas criminosas. Então, ela vai ser, sim, mais rastreada do que o dinheiro-papel, mas numa medida certa para tentar evitar os riscos cibernéticos e os riscos de privacidade que normalmente ficam. Aliás, esse ponto foi bem trabalhado no relatório. A ideia de você precisar ter resiliência operacional e você precisar ter cibersegurança. São os grandes obstáculos, os grandes desafios hoje que a gente vê. Então, como último ponto, talvez seja importante a gente falar para o pessoal que está ajudando a gente, provavelmente isso não vai ser um modelo igual ao de criptomoedas. Não vai ser registrado em blockchain, não vai ser um modelo exatamente igual. Por que isso? Porque, de uma maneira geral, o governo americano acha, e isso tem sua razão, que ele não tem o mesmo risco que o Bitcoin. Então, assim, para ele poder ser o dono dessa infraestrutura digital, faz mais sentido para ele não ter uma estrutura privada, que seria de propriedade pública, mas um modelo privado e fazer uma rede própria deles. Algumas tecnologias, no entanto, algumas inovações tecnológicas vão ser utilizadas. Isso está, basicamente, você não vai ter um modelo de contas, você vai ter um modelo de token e você vai ter pares de chaves públicas e privadas. Então, está mais ou menos, assim, o procedimento em si, embora não se tenha certeza de quando ele vai acontecer, ele está muito próximo do que a gente vê nos cenários internacionais em termos de propósito, de soluções para tentar evitar impactos em bancos comerciais e também em termos de utilização de tecnologia. É, e você falou que o relatório foi, ali, cauteloso, ali, equilibrado. E muito do que falam, né, dessa cautela, desse cuidado para falar, para não parecer nem que está defendendo muito nem que é contra, não é só dos Estados Unidos, né, não é uma especificidade dos Estados Unidos. desenvolvidos aparecem em países desenvolvidos como um todo, né? E aí, eles vão mais devagar, eles estão em fase de estudo. Você vê que o negócio vai avançando em países emergentes e nos desenvolvidos tudo acaba sendo um pouco mais lento. E aí, começa, mas por quê? Por que está levando tanto? Por que a discussão dos Estados Unidos é tão lenta? Por que eles estão em países desenvolvidos tão lentos? E eles têm alguns problemas parecidos, né? Em geral, o principal, assim, que a gente mais via é qual é o caso de uso. Por que a gente precisa? Porque é muito fácil, né, a bola quicando ali para os países emergentes, é substituir o uso do dinheiro, é aumentar a digitalização, é aumentar a eficiência. E aí, o que você faz em sistemas que já são eficientes, que já têm pagamento digital, que o dinheiro já é pouco usado? Existe uma demanda grande para que os bancos centrais, para que o FED, para que o Banco Central IP, o Banco Inglaterra, para que eles expliquem por que que precisa, por que que só a CBDC, por que que as alternativas existentes já não podem trazer os benefícios. São maiores que o risco? E aí, enfim, os Estados Unidos, no próprio relatório, mas em reações ao relatório, também foram um pouco nesse sentido de, tá bom, tem a infraestrutura, vocês estão explicando como vai ser, o próprio relatório explica quais seriam os benefícios, quais talvez sejam os riscos. Existe uma preocupação muito grande em mostrar isso para o público, mostrar isso para o mercado, né, porque, enfim, acho que o Reino Unido, acho que nos Estados Unidos também falam que a CBDC pode ser uma solução em busca de um problema. Então, ali, acho que o tom do relatório, esse tom equilibrado, esse tom do Newton tem um pouco também de, ó, estamos estudando, estamos avançando, não paramos, mas estamos indo com cautela porque a gente tem que conseguir entender se o benefício marca o risco. Inclusive, é explicitado, só vai ter dó digital se a gente conseguir mostrar que o benefício marca o risco. Tem ali uma dificuldade maior dos países envolvidos de mostrarem que precisam do CBDC, né? Eu acho que esse relatório deixou bem claro que se não conseguir mostrar que precisam, vai ser difícil avançar. Porque, na verdade, tem uma razão mais óbvia, né, para a CBDCs em países emergentes, né? Você quer, de fato, ter projetos para você viabilizar a inclusão financeira. E a CBDC, ela endereça, né, essa preocupação específica, né? Então, você vê, né, dos projetos que estão acontecendo no mundo, no final das contas, sei lá, oito bancos centrais que estão em estágio avançados, sete são de países emergentes. Óbvio que você tem o foco aqui em pagamentos domésticos, mas nesses em particular também, você também tem o foco nas transferências internacionais. Porque, às vezes, assim, percentuais grandes dos PIBs vêm de transferências internacionais que são países pequenos. A gente já falou algumas vezes sobre aqui o lançamento da moeda digital em Barramos. Primeiro grande caso, né, da CBDC. Então, quando você vê esse cenário, muito provavelmente você tem uma clareza maior sobre os objetivos, né, da CBDCs para países emergentes. E os objetivos para países desenvolvidos são um pouco diferentes. Você está olhando aí para o outro lado, mais de uma preocupação de você manter a soberania monetária, dado o eventual risco de uma dolarização digital. Ou mesmo você ter uma alternativa oficial para lidar com o surgimento e o crescimento das moedas digitais privadas. Você tem um lado onde você tem um problema muito claro de você tentar buscar uma bancarização digital e sair do modelo de conta, que é um modelo caro, um modelo que, em alguma medida, ele é excludente. E a CBDC pode ser um caminho para você poder fazer isso. E do outro lado, você tem preocupações muito mais estruturais. em que medida você vai ter algum risco monetário, em que medida você vai ter algum risco vindo de moedas que não são públicas, são moedas privadas. Então, são outros perfis de preocupação. Acho que talvez o exemplo diferente disso, que vale a pena a gente falar, é o modelo da China, que está fora dessa dualidade, dessa diversificação entre emergentes e desenvolvidos, porque ele já tem um programa muito mais estruturado. O seu crescimento tem sido enorme. No final de junho de 2021, eram 21 milhões de usuários. Agora, no final de 2021, 260 milhões de usuários. E agora, com o crescimento dos Jogos Olímpicos, da utilização dos Jogos Olímpicos, a gente vai ver o quanto isso cresceu. Provavelmente deve ter crescido mais ainda. E a preocupação chinesa, na verdade, no início foi, será que a gente precisa ter um modelo de One Digital, dado que o pagamento já está digitalizado, porque praticamente não existe mais dinheiro, papel na China, é ser utilizado de maneira muito marginal. Quase todos os pagamentos estão dentro das plataformas do Winchete ou do Alipay. E ele justamente se preocupa com isso. Na verdade, o projeto do One Digital está muito associado em desenvolver uma infraestrutura de pagamento que não esteja só nas mãos privadas. Ele pode, em tese, ser tecnicamente frágil e com nível de proteção de privacidade que não é exatamente a ideal. Então, a ideia é um pouco criar uma alternativa e talvez até colocar mais competição no mercado de pagamentos chinês. Então, talvez esse seja o único exemplo que vale a pena a gente destacar e seja mais sofisticado do que essa dualidade entre os emergentes e os desenvolvidos. Tanto que muito provavelmente ainda não se sabe qual é a expectativa de internacionalização do One Digital. Embora muita especulação exista sobre esse assunto, ainda não se tem clareza sobre isso. Mas já dá para ver que a proposta dele é um pouco diferente do que está acontecendo no resto do mundo. É, e eu vou aproveitar que você levantou a bola aí falando da internacionalização do One Digital. Os Estados Unidos, apesar de ter um perfil parecido de programas desenvolvidos vendendo, e aí a gente até, em outro episódio aqui do Cashless, falou sobre especificamente moedas digitais em países desenvolvidos, vai aparecer em algum lugar aqui para o pessoal clicar, mas eles têm um problema muito específico deles, que é a questão do dólar ser a moeda de renda internacional. E aí, essa movimentação chinesa de possível internacionalização, né, da CBDC deles, do One Digital, ajudou a empurrar um pouquinho para frente a discussão do One Digital, que estava bem parada, né, em 2021. Ela avançou mais no final de 2021 para cá e virou uma discussão específica de qual vai ser o papel do dólar em um mundo com CBDCs. O dólar digital vai continuar sendo reserva internacional? Ou se não tiver o dólar digital, o dólar vai continuar tendo esse papel? A trajetória dos Estados Unidos na discussão do CBDC, tanto por que eles demoraram mais, quanto por que eles começaram a avançar, está muito atrelada a essa discussão e ao avanço da chinesa, né, então, do One Digital na China. E aí a gente vê, em janeiro de 2021, o presidente do Fed estava falando, ah, a gente está estudando, deve levar anos ainda, o dólar é moeda de reserva internacional, então a gente tem que ter cautela, a gente também não precisa ser pioneiro. Aí quando chegou em 2022, agora em janeiro, um ano depois, um dos membros lá do Board of Governance do Fed já está falando, não, ó, o dólar é moeda de reserva internacional, então a gente precisa estar na fronteira das inovações. Ele manteve o tom de catela de que se não garante que eles vão fazer o dólar digital, mas que eles têm que faltar à discussão. Você vê que mudou o tom, mudou a posição, em função da percepção, aí o próprio relatório do Fed fala, que fazer uma CBDC pode ser uma forma de preservar o papel dominante do dólar. Então eles já começam a perceber que não precisa ter pioneiro, mas ficar muito para trás pode ser um problema. Então isso, assim, ok, tem a questão de países desenvolvidos, países emergentes, a China se destaca por ser um caso específico de que já tinha digitalização de pagamentos, mas fizeram mesmo assim para dar competição. E os Estados Unidos, eu acho que se destacam nas especificidades desenvolvidas por ter essa questão do papel internacional do dólar. Os especialistas continuam dizendo que não é uma ameaça. Você vê as entrevistas, os editoriais de jornal, o próprio Larry Summers, que já foi do Fed, falando, não, mesmo que avance, não é uma ameaça ao dólar. Mas o próprio Fed disse, precisamos estudar isso porque pode ser uma forma de preservar esse papel. Então acho que como vai avançar, o quanto vai avançar e quando vai sair, o projeto de aula digital vai estar muito atrelado a como essa discussão específica avança. É que, na verdade, o perfil das ameaças, ele é mais plural do que só você olhar para as outras e se obedecer. Tanto que você vê nos principais pontos que estão sendo discutidos nos Estados Unidos é o crescimento de stablecoin. Quando você olha no final das contas o crescimento que tem acontecido para esse perfil de moeda digital, que o Bitcoin tinha um problema, a gente já falou aqui várias vezes, de volatilidade. Quando você retira a volatilidade do pacote, fica bem mais atrativo. Então, quando você olha o aumento de 500% que foi relatado em stablecoins, e a gente tem falado que tipos de stablecoins são mais utilizadas aqui, que é atreladas ao dólar, atreladas a moedas oficiais, você tem uma escala muito grande de crescimento. Naturalmente, você começa a olhar, por exemplo, o risco das stablecoins serem utilizadas em negociações especulativas, e ter problemas que, de alguma maneira, prejudicam a integridade do mercado onde elas estão sendo utilizadas, e a gente está vendo um crescimento que vai também nesse aspecto. E aí, eventualmente, também, para quem utiliza com essa finalidade, é a proteção do investidor. Nada disso, na verdade, está fora do escopo do que os americanos estão também olhando. A ameaça vem de outras CBDCs, a ideia de se transformarem no novo modelo, em uma nova moeda de reserva internacional, mas também do crescimento das moedas privadas. Tanto que você vê essa preocupação com stablecoins acabando de gerar, agora em fevereiro de 2022, um ciclo de iniciativas regulatórias enorme. Você já vê, por exemplo, iniciativas da Casa Branca começando a ter uma preocupação específica em como regular moedas criptográficas. Você vê, por exemplo, um anúncio de uma executive order, uma ordem executiva americana, para poder não só tratar da criação do CBDC, mas ver de que maneira os criptoativos podem ter impacto ambiental, impactar a estabilidade financeira e todos os outros riscos que estão associados a esse mundo cripto. Então você começa a olhar, vão ter relatórios sobre tecnologia de blockchain, que vão ser feitos agora e qual é o impacto específico deles no meio ambiente. O FTC está avaliando qual é o risco de privacidade em relação aos ativos digitais. Até o FBI está criando uma unidade especial para você investigar criptos criptográficos. Isso fora as discussões que já estão sendo mais estruturadas, como no SSI e no Federal Reserve, sobre medidas que estão mais associadas à proteção de mercado, mais associadas ao que a gente vem discutindo aqui com maior frequência. Então, muito provavelmente, você vai ter um ciclo regulatório nos Estados Unidos. A criação do CBDC, do dólar digital, é um desses instrumentos regulatórios, que vai estar, provavelmente, dentro de um pacote mais amplo para tratar de cripto. Sim, inclusive, o próprio relatório do FED menciona o dólar digital e isso também vale para os países envolvidos da CBDC ser uma forma de uma alternativa para as esterbocões, principalmente. Então, você vê que tem um lado ali regular, criar os instrumentos regulatórios e tem um diminuir. A gente estava falando muito de qual é o caso de uso da CBDC, mas, na verdade, tem uma movimentação de você diminuir o caso de uso da esterbocão. a CBDC cumpriu um pouco esse papel e acho que foi o grande gatilho para vários países envolvidos especificamente. Os emergentes tinham lá outras preocupações que eram até mais prioridade do que mexer em esterbocão, que são nichos desses lugares, países pequenos, como você falou, mas para os Estados Unidos, Japão, Inglaterra, você vê as discussões e mitigar ali o crescimento dos esterbocões parece ser um dos principais casos de uso para você começar com a CBDC, no caso dos Estados Unidos, fazer o dólar digital, e aí já tem nesse movimento regulatório, chegou agora em fevereiro, dia 15 de fevereiro, foi apresentado um projeto de lei que o nome é Stable Point Innovation and Protection Act nos Estados Unidos, que quer, na verdade, definir os esterbocões, oferecer uma estrutura legal para proteger tanto quem mexe, os agentes, claro, para eles poderem operar, mas colocando ali equilíbrios por risco, então, é uma discussão que está acontecendo agora, deve avançar rápido até, porque o presidente Biden, o próprio congresso americano, colocou com prioridade, então a gente vai ter que ver como que esse projeto avança, porque ele acabou de ser apresentado e já foi colocado, porque assim, apesar do dólar digital específico, ter na moça, se tiver, vai demorar, se tiver, vai demorar, a regulação dos esterbocões já é uma coisa que eles estão assim, ah, assim que possível, assim que possível, então a gente vai ter que ver agora, no primeiro semestre de 2022, como que esse tema avança. E no final das contas, o impacto disso em competição pode ser grande, né, e na ideia, você pode ter, o próprio banco podem enfrentar concorrência por essas carteiras de CBDCs, de fintechs que não são bancárias, então a gente pode criar, depois que a gente teve o ciclo de pagamento, que foi muito grande aqui no Brasil, que trouxe muita competição para o mercado de pagamentos, e que eu vou medir a porcentagem dos bancários, porque eles acabaram entrando em outros setores também, esse novo ciclo da CBDC pode ser mais uma rodada de você poder criar fintechs não bancárias para poder competir no mercado financeiro. Então tem muita coisa interessante que pode acontecer nos próximos anos, e talvez essa formalização desse mercado de ativos digitais possa trazer mais segurança e também uma capacidade de inovação mais estruturada para o setor. É, e os Estados Unidos demoraram para entrar nessa conversa, mas agora que eles entraram também, movimentaram tudo, então em 2022 vai ter muita coisa acontecendo, e aí, para poder acompanhar, você vai ter que continuar assistindo o Cashless, no próximo ano que vai. Tchau, tchau.